O alerta sobre a existência de paracetamol impróprio para o consumo foi lançado pelo respectivo distribuído. Os efeitos são desconhecidos e o fármaco está já a ser recolhido das farmácias. O paracetamol impróprio para o consumo foi distribuído em algumas das principais cidades do país, isto é, Maputo, Beira e Nakala. A Afrifarmácias, empresa que importa e distribui medicamentos e material médico no país, lançou o alerta por via de um documento sobre a existência de paracetamol de 500mg que foi distribuído em todas as regiões do país, entretanto com alterações. O vice-ministro da Saúde, Lejane, veio confirmar que o paracetamol problemático existe, dizendo que os efeitos são desconhecidos. Disse ainda que a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos é a instituição do Ministério da Saúde que faz esta supervisão de qualidade dos medicamentos que circulam no país e no discurso das suas ações, identificou este paracetamol que não corresponde aos níveis de qualidade desejados para circular no nosso país. Jean admite que ainda que seja verificada a qualidade dos medicamentos à entrada no país, o processo não é infalível. O vice-ministro da Saúde falava à saída da cerimônia de lançamento no novo Sistema de Informação de Medicamentos e Artigos Médicos, INSAM, que visa melhorar a gestão de informações sobre fármacos, permitindo maior clareza na distribuição de medicamentos.